Bem-vindos, tudo bem? O rolê de hoje tá pesado Estamos com uma turma boa hoje Tendo até alguns Moto nova E aí, mano? Isso aí é o Piu aí Tá bonito Tá com formigão no cu, é, caralho? E aí, já se inscreveu no canal? Vai! É uma turma boa, menina Só bora Mãe 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 O outro aqui tá certinho, para bem no meio da rua Só nesse papelzinho tá aqui, e até uma Ducati, uma 1299 17.000 Linda Só bora 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 Vamos lá Ducati Esses buracos aqui que são de mata, velho Já, só para dar uma aquecidinha Save it Vá 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 Start! Tenia-no! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! E chegamos! Minha mulher tá trêmula! Vinha fazendo umas curvas com ela meio federais Como é que tá tua mambo? Eu gosto de partir eu não filmei porque tava no calor da remoção E não deu de ligar a câmera Agora eu vou voltar só na manha porque tô só com dois pauzinhos e os postos de Gomes Gevens aqui estão fechados Isso aqui é um interiorzinho, 20km da minha cidade Dá de voltar tranquilo Cadê? Como é que tu tá? Uma olhada de soca, foi a pio E a mão? Não, agora já passou Passou, pô Ai, ai, ai Olha isso, olha que tá tremendo as curvas Ela E ai, tô percebendo que é do vento O Gelo falou também A moto tava trepidando muito Não ia trepidando não, mano Tranquilo E esse foi o nosso rolê Dinos Estamos já retornando Apenas um rolê aleatório Apenas um rolê aleatório Onde a minha esposa passou mal Mas ela é muito boa de curva comigo Deita junto comigo Mesmo estando com medo Uma dica que eu dou sempre pra quando você for andar com a sua garupa Ensine algumas técnicas básicas De deitar com você Mesmo estando com medo Porque senão forma um contrapeso, né Aí Tá meia arda Belezinha Final de tarde tá lindo E se bora A todos vocês Que ainda não são inscritos no canal Se inscreva, curta Comente, compartilhe com seus amigos Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Valeu, valeu Dinos Bora Bom demais, cara Esse som De breve será a sua vez Bom demais, cara Vá 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 E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri